Literalmente nós não somos desse mundo e a Bíblia nos afirma isso Nós somos estrangeiros em terras estranhas Literalmente vai chegar o momento em que nós vamos voltar pra casa E esse povo que faz barulho, que às vezes incomoda vizinhos Que às vezes servem de chacota Vão ser procurados um dia Quando houver o arrebatamento, muita gente vai procurar um irmão Pra uma reconciliação Mas infelizmente, não vão encontrar Povo barulhento